Já faz muito tempo que essas terras não são mais as mesmas. Por mais que muitos morreram, eu sobrevivi. Mas às vezes eu paro e penso. Penso num passado, um passado que eu tentei esquecer, mas que foi manchado em sangue. Gosto de pensar que estou sozinho, mas o perigo espreita. Porque por mais que essas terras sejam tesouradas, eu não sou o único sobrevivente. Por essas terras, nós fundimos alma e ferro, homem e máquina. Você tem que estar pronto para um mundo cruel. Homem e máquina se tornam apenas um mundo. Reconheço que tudo está mais violento, mas eu admito que eu gosto. Porque a única diversão que sobrou é correr e ver o céu e amar. Eu sou apenas um homem, lutando contra a sanidade. E o meu nome é Júlio. É Júlio. Amém? O meu nome é Júlio.